Mantenha-se afastado da porta. Siga adiante. Membro metálico detectado. Membro metálico detectado. Liberado. Siga adiante. Porta errada. Seja bem-vindo, policial. Tio. Mamãe é mais policial. Vai, tio. Sascendo. 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 Sascendo contigo. Sascendo. 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 Vão para a merda daquele jogo! Não vai dizer nada, não? Quem está a fim de um pedaço de carne preta? Pega isso logo! Vem! Anda! Vem! 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 Vocês estão vendo? Ah! Pode dar uma boa olhada, pessoal! Eu não vou a lugar nenhum! Eu não vou a lugar nenhum mesmo! Podem vir aqui me pegar! Podem vir aqui me pegar! Vem cá! Vem me pegar!